Bom, então na casa 8.7 nós representamos aqueles produtos ou entregas que são assim, a de mais curto ciclo, né, os seus produtos mais líquidos, aquele produto que é o dia a dia do seu negócio, né, ou mesmo aquelas entregas que fazem parte do dia a dia do seu cargo, da sua função, né, aquela responsabilidade para a qual você foi contratado. Então, essa é a cartada, digamos, mais baixa que você tem na sua mandala, com ela que você ganha o seu dia a dia, e no meu caso, só para ter um exemplo, são essas sessões pagas, sessões de consultoria com pessoas, workshops, né, produtos líquidos que eu tenho pronta entrega como consultor. Então, esses são os produtos, como serviços, né, que eu posso entregar, mas aqui eu posso colocar também os tabuleiros da jogada, o livro, produtos reais também, né, físicos também fazem parte do que entra nessa camada. Então, nessa casa onde você vai representar esse tipo de produto ou serviço, que é realmente o produto carro-chefe, né, com o que você ganha o seu dia a dia. Podem ser projetos também, mas, nesse caso, projetos que têm um ciclo mais curto de permanência na sua operação, né, Se eles forem um projeto seu e mais permanente, aí, talvez ele fique melhor representado na quinta camada. É um pouco subjetivo isso para saber, né, mas vai depender de quanto você depende daquilo, entende aquilo como um negócio seu, Uma atividade no qual você está encabeçando, e o quanto aquilo é um projeto que você está participando como um colaborador, um consultor. Então, nessa casa também você pode representar esse tipo de projeto, né, às vezes você está participando do desenvolvimento de um produto. Então, é, todas essas interfaces, essas interações podem ser representadas nessa casa, né, tem, é, é uma casa com um universo muito amplo de possibilidades, né, Mas que deve representar algo bem palpável, bem simples, tangível, né, tanto é tangível que, é, ela, dela deriva o conteúdo da próxima casa. Então, é, ela, dela deriva o conteúdo da próxima casa.